Fala galera, Dr. Pimenta na área para apimentar ainda mais seus conhecimentos. E olha, já deixa seu like, se inscreve no meu canal, ative as notificações e entre também para a minha lista do Telegram. E hoje eu quero dar dicas de novo na área de investimento sobre a Viva 3, sobre a Vivara. Vamos falar de novo sobre o IPO da Vivara, porque ela vai começar a ser negociada amanhã na Bolsa de Valores. Então eu resolvi trazer essa notícia para vocês para a gente ficar ainda mais antenado. Não sei quem comprou ou não o IPO, eu não entrei no IPO. Achei melhor esperar as negociações começarem na Bolsa de Valores, para a gente ver como vai se comportar. E o IPO da Vivara então saiu a R$24,00 por ação e a oferta movimenta R$2,29 bilhões. A companhia então chega na Bolsa Brasileira de Valores com um valor de mercado de aproximadamente R$5,7 bilhões. Quero lembrar para vocês também o seguinte, estou trocando aqui de mão que está pesado a câmera Sony aqui, mas vamos lá. A rede de valerias então ganhou atenção no mercado financeiro ao longo das últimas semanas, porque o fato se refletiu na elevada demanda dos investidores em sua oferta inicial de ações, chamado IPO em inglês, que movimentou então R$2,29 bilhões. E a ação da Vivara, como eu disse, batizada de Viva 3, vai estrear amanhã na B3, quinta-feira, dia 10. A companhia aí vai chegar na Bolsa de Valores, então com um valor de mercado de aproximadamente R$5,7 bilhões, depois de precificar então sua oferta em R$24,00, um pouco acima do centro da faixa indicativa de preço, que tudo indicava que era R$21,17 a R$25,40. Mas está dentro do conforme aí e esperado qual foi jogado no mercado essa faixa de valores. Então ainda está dentro aí, porque com a demanda foram vendidas ainda também dois lotes extras, que ao todo deu um pouco mais de R$95 milhões de ações. Lembrando também que do total aproximadamente R$453 milhões são oriundos da oferta primária, com a vinda aí de novas ações, que injetará recursos aí ao caixa da companhia, e do total 65% serão utilizados para a abertura de lojas. O restante será destinado, por exemplo, para o aumento do Parque Fabril, e até mesmo para a criação de uma nova marca um pouco mais barata que a Vivara, creio eu. E aquisições do mercado então vão ser analisadas com o tempo, né? E o mercado de joalheria no Brasil tem que ser bem analisado, porque ele é muito pulverizado, que abre espaço aí para um movimento até de consolidação. E galera, da oferta secundária, que representa aí a maior parte dos recursos do IPO, a venda foi feita pela família fundadora, os Kaufman. É muito importante ressaltar isso daí, porque a oferta da Vivara, a primeira emissão da ação, aí agora de outubro, foi lançada já com o interesse forte dos investidores e com o engajamento dos chamados investidores âncoras, que são na verdade o quê? Acho que não sei se alguém já ouviu falar disso daí. São aqueles que já se comprometeram com a oferta antes mesmo dela oficialmente ir ao mercado. Então, além desses investidores também aí, tem os investidores institucionais, né? O IPO da Vivara invadiu também as redes sociais em busca do engajamento das pessoas físicas que têm dia a dia aí aumentado seus investimentos em ações no Brasil em um momento em que as taxas de juros estão muito altas e as taxas de juros de lucro bancário estão muito baixas. Então, eles procuram a Bolsa devido a maior rentabilidade. Lembrando também que o lucro líquido da Vivara no primeiro semestre desse ano foi de R$186 milhões, aumento de 142% no mesmo período do ano passado. E a geração de caixa medido pelo EBITDA, que vocês podem procurar aí que é lucro antes de juros e lá, 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 um punhado de coisa, foi de R$223 milhões, aproximadamente uma expansão de 87,3%. Já a receita líquida, por sua vez, foi de R$523 milhões, tendo um crescimento de quase 3% na relação anual. E quero lembrar para vocês também o seguinte, a Vivara, galera, ela foi criada em 1962 com a sua primeira loja no centro de São Paulo e hoje é a maior rede de joalherias do Brasil com mais de 230 pontos de vendas. Só espero que ela não caia naquelas do mensalão, assim como a Gá Externe, né? E para relembrar também os bancos que coordenam a oferta, são o Itaú BBA, o Bank of America, Merrill Link, XP Investments, ou seja, XP Investments e o JP Morgan, beleza? Eu quero saber de vocês aí, você entrou no IPO da Vivara, não entrou? Vai começar aí em adquirir as ações, negociar amanhã na abertura de mercado da Viva 3? Escreve aqui nos comentários, vamos agregar conhecimento, vamos fazer aí o nosso dinheiro render nesse nosso Brasil que tem muita coisa boa que eu ainda vou passar para vocês para a gente poder agregar muito conhecimento, muita informação e que vocês tenham sucesso a cada dia a mais, tá legal? E lembre-se, curta, compartilhe, favorite muito sempre todas as nossas redes sociais, um super beijo e até o próximo! E aí E aí Amém.